É o seguinte, eu acho que já é o terceiro vídeo que eu faço desse cartão de crédito. Ele é da bandeira Mastercard sem anuidade, ok? E para você estar pedindo esse cartão, é muito fácil. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão estar pedindo esse cartão de crédito da Santistil, tá? Se você já viu os vídeos anteriores, então você já sabe. Então pede de novo, se você já pediu e não foi aprovado, pede de novo. Porque esse vídeo saiu há mais de três meses atrás. E se você viu e não pediu, vamos pedir agora, tá bom? Então vamos lá, esse cartão de crédito da bandeira Mastercard, ele é sem anuidade desde que você gasta somente a primeira vez R$ 60,00 na loja. Depois, todos os meses, você pode até ficar deixando guardado ou gastar o que você quiser ou não usar, enfim. Você não vai pagar anuidade. Mas o primeiro mês você tem que gastar R$ 60,00 na loja que vai emitir ele, que é a loja Santistil, da bandeira Mastercard. E aí você não vai pagar a anuidade, entendeu? Vou repetir. Se você for aprovado, pegar esse cartão, comprar em outras lojas e não comprar, na loja Santistil, você vai pagar uma anuidade. Agora, se você comprar o primeiro compra que você fizer na Santistil com esse cartão, ele vai ficar para sempre sem anuidade, mesmo você não comprando os outros meses na Santistil. Ok? Muito bem. E para você estar pedindo esse cartão de crédito bonito, que eu acho ele bonito, Santistil, da bandeira Mastercard, muito fácil. Fácil, fácil, fácil. Lembrando o seguinte, por causa da demanda, você poderá demorar um pouquinho para poder ter o seu resultado, ou seja, o retorno de uma atendente. E também eu estou gravando hoje, dia 25 de fevereiro de 2022, nós já estamos já na sexta-feira de carnaval, geralmente vai ficar sábado, domingo, segunda, terça, só vão funcionar na quarta-feira de cinzas. Então, de repente, você poderá ser um pouco mais difícil de você conseguir, mas mesmo assim, já tem pessoas de plantão. Se não conseguir, você deixa para tentar nos primeiros dias úteis do já do mês de março, de 2022. Se você está vendo esse vídeo no futuro, ou seja, depois do dia 2 de março de 2022, você já pode pedir imediatamente esse cartão Santistil pelo telefone, que eu vou deixar para vocês na descrição, na descrição. Vocês cliquem nesse... Vocês cliquem não, desculpa aí. Vocês salvem esse número no WhatsApp de vocês, lá nos contatos, para vocês entrarem, porque é pelo WhatsApp que vocês vão pedir esse cartão. Esse cartão de crédito, ele é emitido pela Forte Brasil, e a loja é uma loja carioca, tá? A sede dela é no Rio de Janeiro, então, por isso que vocês vão ver o número 21, 021, ok? Tudo é feito pelo WhatsApp, tá bom? Então, segue, é só seguir os passos a passo para você ser aprovado nesse cartão Santistil da loja... Santistil da loja, Santistil do Forte Brasil, tá bom? E também aí, vou aproveitar e falar para você, galera, o seguinte, você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva aí no canal, que não vai custar nada para você, é de grátis, galera. Aí você clica no sininho para receber o novo vídeo, dá o seu like, seu dislike, e... muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, e... fui!